Como desinstalar qualquer antivírus. Fala, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Otavino Júnior e vocês estão no canal Especialista em TI. Pessoal, o vídeo de hoje, o que acontece? Quando vocês querem desinstalar um antivírus, geralmente ele vai tranquilo quando você vai no Adicionar e Voir Programas. Só que, às vezes, acontece algum erro e o antivírus não sai de jeito nenhum. Você tenta remover ele, desinstalar o antivírus, e não consegue. Isso pode acontecer com qualquer antivírus, como eu falo muito do ESET, ou até, vocês podem acontecer muito também no Avast, no AVG, você vai desinstalar e dar aquele erro. Então, o vídeo de hoje vai ser isto. Primeiro, claro, eu vou ensinar a desinstalar de modo tradicional, como que faz, que é um processo bem simples. E, após isso, eu vou estar ensinando vocês com as ferramentas. Eu vou deixar até um link na descrição desse vídeo e também no comentário fixado no topo. E desse link vai enviar para o meu site, por que para o meu site não deixo tudo na descrição? Porque se, porventura, você chegar lá no meu site e não tiver o antivírus, o removedor que você precisa, eu peço que você comente esse vídeo justamente com o qual fui procurar para o meu antivírus e não achei o removedor. Aí eu vou lá e atualizo. Então, assim, eu consigo manter no meu site sempre atualizado. É mais fácil para eu gerenciar. Certo? Então, eu peço muito sua ajuda. Quem puder me ajudar nesse vídeo aqui, curtindo ele, comentando, e quem não é inscrito, se inscreve no meu canal. Assim, né? E quem puder também compartilha esse vídeo para ele chegar para o maior número de pessoas. E antes de iniciarmos, eu queria convidar vocês para assistir o meu novo curso. Na verdade, eu só tenho uma aula até o momento que eu apresentei esse vídeo aqui, né? Que eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje, dia 8 do 8. Vai estrear para vocês esse vídeo, na verdade, na quarta-feira do dia 12, né? Então, quando for o último vídeo antes desse, que é de domingo passado, é o curso de hardware, é a aula 1. É um curso bem interessante que eu estou preparando. E justamente nessa aula 1, eu vou ensinar unidades medidas, que é gigabytes, megabytes, essas coisas. Muita gente já sabe. Só que muita gente não sabe o porquê que quando você tem lá o seu disco rígido, ou seu pendrive, você comprou lá um pendrive de 16 gigas, ele não aparece como 16 gigas, aparece como 14, alguma coisa. Ou então, o seu HD de 1 TB aparece lá como 960 gigas, né? Por que não está 1 TB? Por que está menos espaço? Por que isso perde? Então, exatamente nesse curso, eu já vou começar falando disso. Está bem interessante. E quem tiver interesse, eu aguardo vocês lá para estar assistindo ele. O link desse curso, eu vou deixar na descrição do vídeo. Bom, pessoal, para desinstalar de modo convencional, o que vocês fazem? Vocês vão segurar a tecla Windows, apertar o R. Vocês vão digitar aqui, peraí que eu estou errado aqui. Tá, Windows aperta o R. Vocês vão digitar aqui, appwiz.cpl, dá Enter, dessa forma. Aqui ele abre o adicionamento de programas do Windows. Isso é tanto para qualquer Windows, Windows 7, Windows 8, Windows 10, não muda nada. Aí vocês vão lá no antivírus que vocês têm, no caso aqui eu tenho um OESET endpoint antivírus. Pode ver que ele não tem a opção de desinstalar, só tem alterar. Isso é normal dos antivírus acontecerem, mas é só clicar em alterar. Aí você vai aqui, no caso eu tenho inglês, mas vocês vão ter português lá, avançar, next aqui. Aí vai ter aqui, remove, ou então vai estar desinstalar. É só clicar aqui, avançar, avançar, avançar. Mas como eu disse, algumas vezes acontece erro e você não consegue desinstalar. Aí o que eu indico para fazer isso? Aí vocês vão baixar a ferramenta de remoção que eu estava falando. Cada antivírus que seja homologado, eles têm essa ferramenta. Como que encontra ela? Como eu falei, já vou deixar tudo certinho no link, vai estar o antivírus lá, você escolhe tudo mastigadinho para vocês baixarem. Mas vou dar um exemplo aqui, que nem avast remover tool. Um exemplo aqui, só para vocês verem. Aí tem aqui, cadê? Aí tem aqui, ferramenta de desinstalação do avast. Eu clico aqui, avanço e faço a desinstalação. A única coisa, que geralmente essas ferramentas rodam em modos de segurança. Pode ser que o antivírus que você vai fazer, essa ferramenta, ele mesmo já faz o processo de entrar no modo de segurança. Mas eu vou fazer um exemplo com vocês, que o meu antivírus vai exigir que eu faça manualmente. Então, vou ensinar vocês a entrar no modo de segurança também. Então, no caso aqui do Iset, o Iset Remover Tool. Deixa eu mostrar aqui. Aqui ele tem a ferramenta de remoção. Só que essa ferramenta de remoção, o Iset é um pouquinho diferente. Tem alguns antivírus que às vezes esse removedor dele não funciona. Ele exige que você use um removedor manual. Inclusive, quem está tentando instalar e está aparecendo assim, não consegue instalar o Iset, ele fala, você tem, provavelmente, algum malware no computador. Pode até ser, claro, mas geralmente não é. É justamente porque ficou alguma coisa no registro lá do Iset e não está deixando instalar por conta disso. Aí você tem que passar o Remover Tool manual. Mas eu vou mostrar aqui para vocês esse remover aqui. Geralmente, continue, aceita. Não é para ter nenhuma dificuldade, entendeu? Mas aqui ele vai falar que essa específica ferramenta não vai funcionar com esse antivírus que eu estou. Está normal. Eu vou mostrar a ferramenta. Ele vai escanear. Isso, qualquer ferramenta de remoção acontece. não suporta, está ok. Vou dar para continuar e fecho. Ok. E vou mostrar para vocês a manual que também vai estar lá no... Pode download para vocês. Cadê? Aqui. Download. Aqui. Ele até fala, reinicie seu computador em safe mode, em modo segurança. só baixei, né? Aí, como que eu faço para reiniciar o meu modo de segurança? Se vocês têm o... Esse que eu vou mostrar serve para qualquer Windows. Vocês vão segurar a tecla Windows, apertar o R. Aí, vocês vão agitar aqui, MS Config e dar Enter. Aí, aqui, vocês vão a inicialização nesse primeiro aba aqui. Tem duas, né? A primeira, ó. Vamos aqui, ó. Inicialização segura. Aí, vocês dão a aplicar. Aí, reinicia. Só que depois, para sair do modo de segurança, vocês vão ter que voltar lá de novo. Windows, R, MS Config. Aí, vocês vão voltar lá. Isso aqui vai estar marcado. Vocês vão ter que somente desmarcar aqui e dar aplicar. Isso serve para qualquer Windows, como eu falei. Agora, se você está com 10, você quer fazer de um outro jeito, que é o que eu gosto mais. Como que faz? Vou mostrar para vocês. Segura a tecla Shift. Vem aqui no Iniciar com o botão direito e dar Reiniciar. Clica em Reiniciar e você não solta o Shift enquanto ele não faz esse processo aqui. É, espera alguns segundos aqui. O meu vai atualizar aqui, mas eu já volto para vocês verem que vai entrar na tela de recuperação do Windows. Olha só, ele entra exatamente nessa tela. Aí, eu vou aqui, ó. Solução de problemas. Vou depor em opções avançadas e depois eu vou aqui, ó. Configurações de inicialização. Alterar o comportamento na inição do Windows. Cuidado de mexer nas outras coisas aqui, tá, pessoal? Só aqui mesmo. E ele aparece as opções aqui. Eu vou clicar em Reiniciar. Eu só quis mostrar isso para vocês porque existem diversas formas de fazer uma mesma coisa. Então, às vezes, você quer entrar no lado de segurança de um jeito. Tem um jeito mais simples. Ou seja, eu gosto mais de entrar dessa forma. Então, eu estou mostrando para vocês. Essa forma aqui só funciona no Windows 10. Eu acredito que no Windows 8 também. No Windows 7 não funciona não, tá? Então, aqui, ó. Escolha a opção. Eu aperto a opção 4, que é o habilitar modo de segurança. Ele vai iniciar. Eu vou dar um pause no vídeo aqui, senão vai ficar muito longo. Bom, vamos finalizar aqui. Eu vou lá na minha pasta Downloads, né, ó. Eu vou executar como administrador. Botão direito no arquivo que eu baixei, né, que é esse manual aqui do EZET, executar como administrador. Pode dar executar. Se caso aparecer aquilo, claro que talvez algum nem apareça. Aí ele pergunta, ó, é yes ou não? Deceptar Y para yes, né, sim. Aí ele faz, ó. Seleciona a opção, né, no caso, um aqui do EZET, endpoint antivírus, que é o que eu tenho, mas de vocês pode ser outro. É só apertar o número ali que ele tem e dá enter. E yes de novo, ó. Pronto, ele já está fazendo o processo. Ele já terminou. Deixa eu ver, dá um enter aqui. Tá vendo, ó. Deu um enter só para verificar, ó. Instalação foi desinstalado com sucesso. Por favor, reinicie seu computador. Certo? Aqui eu já desinstalei o antivírus. É uma ferramenta, como eu falei, de remoção. No caso, eu entrei no modo segurança segurando o shift, como eu mostrei para vocês. Se caso vocês fizerem daquela outra forma que eu ensinei no MS Config, vocês vão ter que voltar lá no MS Config e desmarcar aquela opção. Mas aqui, no caso, como eu só fiz isso, é só reiniciar. Eu vou mostrar para vocês que vai reiniciar e já vai entrar no Windows normal. Bom, ó, como vocês viram aqui, entrou normal. Então, pessoal, esse foi o meu vídeo, né, de como desinstalar qualquer antivírus. Peço a ajuda de vocês, se puderem me ajudar, curtindo esse vídeo, comentando o que vocês acharam. E também, quem ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal. E se ficou alguma dúvida, teve alguma dificuldade, pode estar comentando aqui que eu vou fazer o possível para ajudar vocês. Tá certo? Muito obrigado a todos. Um abraço.